Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês e nesse vídeo estarei mostrando aonde você ativar lá dentro do Instagram a opção de notificações de logins não reconhecível, que vai servir para todas as vezes que a sua conta do Instagram for conectada a um dispositivo em outro lugar que não seja o seu, ele lhe envia uma notificação lhe avisando então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixe aquele seu like para estar contribuindo com a família Jotecfone bom, vou estar vindo até o Instagram aqui, já viu diretamente na minha conta, vindo para o meu perfil e logo em seguida estarei apertando essas 3 barrinhas que tem do lado direito superior vou vir em configurações e dentro de configurações vou apertar em notificações e aqui você vai apertar na opção do Instagram e logo após isso vai estar procurando pela opção que vai ter logins não reconhecidos como vocês estão observando, aqui dentro do meu Instagram está desconectado e vou estar ativando agora pronto, a partir desse momento, todas as vezes que a minha conta do Instagram for conectada em outro dispositivo ele estará me enviando uma notificação de aviso então é uma configuração bem simples de você estar ativando na sua conta do Instagram e no mais, eu espero ter contribuído com mais essa dica aqui no canal e até a próxima família Jotecfone